Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu queria pra vocês um vídeo falando sobre como se entreter nesse período de quarentena e se vocês quiserem confiar só que se não assistindo ao vídeo. Bom gente, então, como vocês sabem, estamos num período difícil de quarentena e é importante a gente cuidar da nossa sanidade mental porque é muito difícil a gente ficar inúmeras semanas trancado dentro de casa sem poder sair pra lugar nenhum. Muitos adolescentes, assim como eu, nem saem muito de casa, mas quando a gente sabe que a gente tem que ficar preso, que é uma obrigação e que a gente não pode mesmo sair, que a gente não pode até mesmo estudar, ir pra faculdade ou ir pra um curso ou até mesmo sair com os nossos amigos, a gente entra em desespero, porque às vezes é bem complicado a gente ficar dentro de casa sem fazer absolutamente nada e todas as um milhão de coisas que tinha pra fazer dentro de casa parecem ser poucas quando a gente está num período tão grande assim de quarentena, né? Então a gente precisa mesmo cuidar de tudo isso, a gente não pode ficar ligado no jornal 24 horas por dia só escutando notícia ruim porque a gente vai acabar surtando. E nesse vídeo eu vim falar pra vocês como eu estou lidando com isso e o que eu estou fazendo pra não ficar no tédio porque o tédio é o pior das sensações possíveis. Bom gente, então, uma dica que eu dou é usem esse período de quarentena pra regular o sono de vocês. Então se você é uma pessoa que vai dormir, sei lá, 3 horas da manhã e acorda 6 horas da manhã pra ir pra faculdade ou trabalhar eu recomendo que vocês usem esse período de quarentena pra regular o sono de vocês. Então tentem ir dormir umas 10 horas, 11 horas e acordar umas 6 ou até agora que está em quarentena e não precisa acordar tão cedo assim acordem umas 8, 9 horas e regulem bastante isso. Usem também o tempo de vocês pra poder descansar, então pra repor as energias. Como eu acabei de falar, tem gente que vai dormir 3 horas da manhã e acorda 6 horas por ter muita insônia. Então vocês podem dormir à tarde porque ajuda a passar o tempo, é uma coisa que assim, eu amo fazer, eu amo dormir. Eu não conseguia dormir à tarde, eu chegava na faculdade ou na escola e eu não gostava de dormir à tarde, mas eu aprendi. Porque quando a gente acorda às 6 e está cansado, a gente deita na cama depois do almoço e dorme. Então durmam, regulem o sono, descansem bastante, renovem o corpinho de vocês porque com certeza quando essa quarentena acabar, tudo vai voltar com muita força pra cima da gente. Escola, faculdade, trabalho, etc, 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 etc. Vai ter muita coisa acumulada e a gente vai precisar de muita energia. Então pouca energia. E agora sobre entretenimento, eu gosto bastante de pintar, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu tenho a minha caixinha de lápis de cor aqui do Mickey, muito bonitinha, cheia de lápis de cor. E eu comprei em 2015, há muito tempo atrás, esse livro aqui, quando eu tava na moda, não sei se vocês lembram, que é um livro de colorir. Esse aqui é o Floresta Encantada. E gente, assim, é muito detalhe, olha. Você pode pintar. Tem muita coisa pra pintar aqui, galera. Então com certeza nessa quarentena, se eu pintar um por dia, vai fazer muita diferença na minha vida. Porque cada desenho tem um detalhe muito pequenininho, olha. E demora, tipo, umas cerca de duas horas pra pintar uma folha. Então assim, duas horas do meu dia já vão estar sendo preenchidas por desenhos, por colorir. E é uma coisa que eu gosto. Vale lembrar que não adianta você pegar um livro desse pra fazer vários num dia só, porque você acaba enjoando e depois o resto dos seus dias da quarentena vão ficar chatos e tediantes. Porque você vai ter feito uma única coisa com excesso de tempo em um dia só e aí não vai deixar pros outros dias. Então o que eu faço? Além de pintar esse livro aqui, que eu já pintei um desenho como vocês puderam ver, eu jogo. Eu jogo com os meus amigos. Eu gosto bastante de jogar joguinhos virtuais, tipo League of Legends, Counter Strike, que é o CSGO. Eu tô jogando bastante Gartic. Gartic é um jogo, assim, sensacional, que é muito engraçado. Você cria uma sala com seus amigos e daí você desenha e as pessoas têm que brincar e adivinhar o que você tá desenhando. Tem vários temas. Tem música, tem jogo, tem geral, tem animais. É muito divertido, muito divertido mesmo. Eu vou colocar pra vocês dois GIFs que eu fiz quando eu estava jogando com eles. E também tem Stop Virtual. Pra quem não sabe, Stop é um jogo que eu acho que é difícil, né, ninguém conhecer. Que é aquele que você coloca nome, objeto, cor. Aí as pessoas fazem assim com a mão, vai contar, B, C, D, E. Aí todo mundo tem que escrever um nome com E, um animal com E, uma cor com E, tudo com E. E aí quem acabar primeiro fala Stop. Aí, enfim, gente, tem Stop Virtual. E também é muito legal de jogar. É igual essa linha de gás que com os amigos em ligação no Discord. Eu vou deixar o link do Discord aqui embaixo pra vocês baixarem. É um aplicativo muito legal. É igual Skype, é igual Curse. Só que o Discord é mais pra game. É bem, bem da hora mesmo. Eu assisto bastante vídeo no YouTube. Eu vejo bastante séries, escuto bastante música. Então aproveita também a quarentena pra você, que aí é igual eu. Tá com um monte de série atrasada. Que fez uma lista de filmes e séries pra assistir. E simplesmente não conseguiram organizar porque tinha faculdade e tudo mais. Aproveitem, aproveitem esse tempo. Peguem umas três horinhas por dia pra assistir determinados capítulos de séries. Como eu disse, não façam uma coisa só em excesso durante um dia todo. Porque depois vocês vão cansar de fazer aquela coisa. Não vão querer fazer no dia seguinte. E no dia seguinte não vai ter nada pra fazer e você vai ficar com o tédio. Revesem entre as atividades. E galera, uma dica também que eu dou que eu adoro. Eu namoro e mesmo que você não namore, você pode fazer com seus amigos, com um amigo. Ou com um amigo é... Liga pra uma pessoa no Discord, que dá pra fazer ligações em privado. E dá pra fazer ligações em grupo. Mas ligue pra uma pessoa no privado ou pra um grupo e assistam alguma coisa, gente. Por exemplo, eu tenho Netflix, meu namorado tem Netflix. A gente fala, ai, vamos assistir Como Treinar Seu Dragão Hoje Juntos. Aí, a gente fica em cal e a gente conta. Um, dois, três. Dá play no filme e assiste em ligação o filme junto. Isso é sensacional. Ajuda a passar o tempo. Te aproxima da pessoa que você gosta. Você não fica no tédio. Você se diverte. É bem legal. Ontem, por exemplo, eu estava com os meus amigos. Eu estava e meu namorado e um monte de amigo assistindo NFL. NFL é jogo de futebol americano nos Estados Unidos. E a gente gosta bastante de futebol americano. Eu estou começando a conhecer agora o futebol americano. Eu não conhecia. Meu namorado gosta bastante. E estava me mostrando as coisas, me apresentando os jogadores e as regras. E eu gostei bastante. E agora é uma das coisas que a gente faz direto. Tem vários sites dando contas de graça durante essa quarentena para você não ficar sem fazer nada e não surtar. A NFL é uma dessas contas que estão dando de graça. Então, se você entra no site da NFL, se você gosta de futebol americano, você se cadastra num negócio que é grátis e você tem três meses de assinatura grátis. Não precisa usar cartão de crédito nem nada. Só para assistir os jogos da NFL desde 2012. Então, assim, tem muito jogo para você assistir. E é muito, 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 muito legal. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários o que vocês estão fazendo para se distrair nessa quarentena. E me contem se eu ajudei vocês com algumas dicas. E se vocês tiverem mais alguma dica para mim ou para o pessoal que vai ler os comentários, deixem aqui embaixo também. Um big, big, big beijão. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto